E a CELAC elaborou hoje um plano de segurança alimentar e combate à fome elaborado em conjunto com a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o diretor da FAO, o brasileiro José Graziano, o plano será um importante instrumento para orientar os países da América Latina e do Caribe no combate à fome.